Espero por ti Sempre estás a mim Espero por ti Espero por ti Espero por ti Sempre estás a mim Mesmo aqui em tua presença Mesmo aqui em tua presença Derrama tua sermina Derrama tua sermina Vem aqui em tua presença Vem aqui em tua presença Derrama tua sermina Espero por ti 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 Perdoa a tua serrita Vês pra mim, que o meu Deus está Vês pra mim, que o meu Deus está Perdoa a tua serrita Vão ser virtude do teu Espírito Perdoa a tua serrita Perdoa a serrita Vão ser virtude do teu Espírito Perdoa a serrita Perdoa a serrita Perdoa a tua serrita Perdoa a serrita Perdoa a serrita Perdoa a serrita Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Toma o teu lugar nesse mês Toma o teu lugar nesse mês Toma o teu lugar nesse mês Eu amo a cheia, eu amo a cheia da plenitude Eu exito, eu amo a cheia, eu amo a cheia da plenitude Este aqui, tem em tua presença, este aqui, tem tua presença Eu amo a ShenCHIN E de aqui Senhor E de aqui em tua presença E de aqui em tua presença E de aqui em tua presença Eu amo a tua servida Na periculte Meu Espírito Eu amo a servida Eu amo a servida Na periculte Meu Espírito Eu amo a servida Eu amo a servida